Gente, eu tô na zona porque eu tô fazendo um pedido de urgência e concluído com sucesso. Eu comecei as caixinhas, as 40 caixinhas, ontem, 4 horas da tarde. E eu já terminei hoje, há meio dia. Consegui terminar as 40 caixinhas. Simples, tá? Com a pliquezinha, olha que lindo. Coisa mais linda, né? Esse kit específico eu peguei pronto, mas eu sempre mexo porque eu gosto de ter apliques na frente, assim, que sejam diversos, não sejam iguais e que remetam, né, bem ao tema. Senão eu sempre mexo nos apliques. Então tá aqui. Essas aqui eu não colei porque elas vão desmontadas, tá, gente? Eu sempre mando uma montada e o resto é tudo dobradinha, porque elas são fácil montagem, enfim. Então essas 40 caixinhas estão lindas, maravilhosas e prontinhas. Gente, sério. Zero estudo, eu vou até tentar iluminar um pouquinho pra vocês. Olha que lindo que ficou esse kit, que eu desenhei cada detalhe conforme a mamãe pediu. Um kit simples, tá? Com aplique e tudo, mas é um kit bem básico. Tô aqui fazendo umas mudanças e resolvi vir falar com vocês. O que que eu tô fazendo, gente? Tô mudando os aerôs de lugar. Eu já tinha mostrado uma vez aqui que os meus aerôs ficavam aqui, ó. Nessa, nesse gaveteiro rosinha aqui, ó, nesse aqui. E eu resolvi mudar porque ele tava começando a estragar. Por que que ele tava começando a estragar, tinha umas caixas, não sei o que, né? E aí, eles se enrolam, né? Eles se enrolam. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele puxou um na gaveta. Aí, você quer saber? O que eu vou botar nas caixas? Eu não compro muito em grande, grande quantidade. Eu vou comprando, assim, de diversos tamanhos, porque eu uso diversos tamanhos. Então, essas caixas aqui eu pouco tinha. Só que a minha caixinha é umas ali de algumas que vem. Então, eu resolvi começar a... Gente, pensa na correria. Mal apareci. A gente já tá no dia 5 do 7. 4, pouquinho, mas foi bem corrido. Ontem, também, eu tive minha primeira aluna. Sim, gente. Primeira aluna do curso presencial. Foi maravilhoso, enriquecedor. Eu consegui passar bastante coisa, graças a Deus. Bastante conhecimento, né? Que eu subdividi. Se a pessoa quer encadenação, é um momento. Propelaria outro, eu não botei junto, né? Porque são assuntos. Que eu que passo aqui pra vocês bastante conteúdo. Você sabe, é bem complexo. É bastante coisa. Quem já trabalha nessa área, sabe? Então, eu subdividi. Mas eu vou gravar outro vídeo falando sobre isso. Sobre esse meu projeto de curso presencial, de curso, enfim. Tá? Vou virar e vou mostrar pra vocês um pouquinho o que tá saindo hoje aqui. Tô aqui na baguncinha. Porque tá saindo um kitzinho simples. Olha esse kitzinho simples. Que tá uma coisa de maravilhosa, de linda. Não dá pra ver, mas aqui na frente... Esse aqui não é branco, tá, gente? É um rosinha bem fraquinho. Que tá a coisa mais linda. Na câmera não tá pegando bem a imagem. Tá saindo um monte de adesivo. Esse aqui. Saindo uns cartõezinhos também, ó. Com o Instagram e o QR Code. Achei bem legal essa ideia. E, gente, eu tô no computador também. Vou mostrar pra vocês, ó. Configurando e botando produtos. Porque eu tenho muito produto que eu ainda não consegui fazer isso. De vir aqui, cadastrar, colocar. Então, eu tô cadastrando. Porque, realmente, pra mim, isso é bem mais útil. Tá aqui. Eu já mando o link pro cliente. Ele mesmo já faz o pedido dele. Então, é bem mais rápido. E, pra mim, isso é muito mais prático, tá? Usar o site. Realmente, eu já mando pro cliente. Ele vai lá, faz o pedido dele. E, daí, ele só retorna pra mim pra acertar pagamento. Porque eu botei no meu site, por opção minha, tá? Pagamento direto comigo. Até porque, daí, eu recebo da hora. No site, tu leva um pouquinho mais de tempo pra receber. Pra eles liberarem o valor. Então, eu botei lá a opção de acertar comigo. Porque, daí, o cliente consegue gerar tudo. E, pra mim, isso é uma prática por causa disso aqui também. Deixa eu pegar aqui. Ó, aqui, daí, já fica a comandinha do pedido do cliente. Eu boto ali, ó, a data que ele quer. E, aí, já fica a comandinha dos produtos que o cliente quer. Tudo bonitinho. Ele consegue por observação ali, se ele quiser. A maioria esquece. Mas, aí, como já vai me chamar pra fazer o pagamento. Hoje, a gente já consegue ele me passar o que ele quer no pedido que ele fez. Então, pra mim, o site só é muito rápido pro cliente ver todos os produtos que eu dei. Só que é esse trabalho, né? De subir todos os produtos. Que são bastante que eu trabalho. Eu trabalho com áreas diversas. Então, tem bastante produto pra subir. E, talvez, nunca vou conseguir deixar 100% atualizado. Mas, eu preciso subir, pelo menos, o que eu vejo que tem mais saída. Assim, que as pessoas vêm mais procurar. Eu quero deixar tudo ali no site. Então, é correria. Eu já fiquei até a tarde fazendo isso. E, hoje, eu ainda não consegui. Eu queria pegar um pouquinho de tempo aqui no ateliê ainda pra fazer isso. Mas, não rolou de manhã. Eu cadastrei uns três produtos. Daí, fui focar aqui em fazer todo esse kit. Que esse kit simples eu fiz todinho hoje. Todinho. Eu editei ontem três caixinhas. Eu editei mais um hoje de manhã. Já imprimi, já cortei, já montei. Já fiz esses cartões também. Já fiz aqueles... Deu mais de mil adesivos. Eu acho que são cinco kits de mais de cem. Deu mais de mil adesivos. Que eu cortei. Então, correria. Estamos no dia sete do sete. Tô aqui cortando adesivo e assistindo série. Tô cortando os adesivinhos que tinha faltado do outro pedido. Aqui tem o pedidinho, ó. Com tardezinhos de garantia. Aqui atrás tá escrito... Gente, eu não vou tirar agora do saquinho. Mas, tá escrito atrás. É garantia de resina e de peças de joia. Adesivos. Tá saindo mais adesivos. Esses aqui, ó. Eu criei, gente. Do zero. Olha que linda a ideia que eu tive. As frases. Deixar algo bem clean. Já vou subir lá pro meu site. Que sempre vai tá embaixo agora aqui. Pra quem quiser fazer compra de produto também. Ih, gente. Eu queria mostrar pra vocês. Eu não tinha essa gaveta assim, ó. A mão. E o que que é isso aqui? São milhos meus, ó. Esse aqui que tá sujo, tá? Sai. Esse aqui são cadernetas que eu nem postei ainda. Bloquinhos. Quer dizer, que eu nem postei ainda lá no meu Instagram. Que pedidos acima de duzentos reais vai ir com um bloquinho. Olha que lindo. Vários. Eu gosto assim, gente. Tem várias opções. Porque tudo depende do pedido da cliente pra me mandar. Então tem isso aqui que é mamadinha de chocolate. Tem brinquinho. Ó, eu tô gritando. Tem elástico de cabelo. Tem aqui uns docinhos. Tem ali atrás também, ó. Chiclete e caixinha. Lá atrás é o dia dos pais. Que eu vou mostrar no próximo vídeo. Tem aqui lápis, caneta. E aqui é chazinho. Aí ficou uma gaveta cheia de mimos pra eu escolher conforme o pedido do cliente. Já ia embrulhar esse pedido e resolvi vir mostrar primeiro pra vocês, ó. Que é a placa QR Code MDF. Meu pequeno tá meio dodói. Que é com MDF que eu já mostrei aqui. O kit de cartões holográfico com... Que é fidelidade, né? Adesivo. Caneta e bloquinho. Lindo esse kit empreendedora, né? E aí, minha gente? Bom dia, bom dia ainda. Porque é 11h20. Do dia 11 do 7, né? Uma terça-feira. Vim aqui trabalhar só de manhã hoje na serie. Porque o meu gurizinho tá dodói, né? Hoje ele já tá até bem melhor. Só que hoje ele não tinha aula. Até ia mandar ele pra escola. Mas ele não tinha aula, meu pequenininho, de 4 anos. Ele tá com gastroenterite aguda. Agora já tá super bem. Porque isso começou hoje, terça-feira. Começou de quinta pra sexta passada. Então, graças a Deus, agora já tá bem melhor. E eu vim aqui adiantar. Porque ontem, como eu fiquei com ele em casa, segunda-feira. Eu fui adiantando edições e tal aqui, ó. Olha, eu tô cortando o cartão. A coisa mais sofisticada, depois que fica pronto, eu mostro pra vocês. É tipo um cartão de crédito que eu edito. E esse aqui eu fiz em formato de vale-presente. Ficou bem legal a ideia dele. Que é um tatuador. É o tatuador que faz minhas tatuagens. E aí eu vim adiantar isso e também várias capas, ó. Várias. Essa aqui, ó. Que eu queria. E ficou muito linda, muito linda. Depois eu mostro um detalhe pra vocês. Tem de três cadernetas e uma... Três cadernetas e uma agenda. Bem legal. Então, agora eu tô adiantando isso. Mas agora eu vou ir pra casa depois que eu terminar de cortar só isso aqui. Que eu não quero levar nada de chilete. E eu vou levar a parte pra montar as capas, né. Das agendas, cadernetas ali que eu fiz já. Leminei, fiz tudo. Já cortei as rebarbas das capas. Aí eu vou levar pra montar. Porque daí a princípio... A princípio, né. A mãe e a Vicentinha que vão ir pra escola. Eu não gosto... Eu trago ele pra cá, mas evito. Porque aqui é muito frio. Teve uns dias aqui que deu frio... Deu calor. Deu, tipo, quase 30 graus aqui. Calorzinho. E eu tava com moletom. Porque aqui é muito frio. Como aqui é laje em cima, não aquece. Não pega muito sol. Daí, tipo, fica bem gelado. E como ele já tá ruizinho, porque além da gastroenterite aguda, ele tá com tosse. Bastante tosse. Então eu não vou riscar, né. Enfim. Depois eu apareço.